Olá, tudo bem? Meu nome é o Kamichi, um filme que estreou em 1996, é o filme Pânico, um filme de terror com suspense, um filme slasher. Pânico, um filme que estreou em 1996, um filme que tem uma franquia de vários filmes muito legais. Pânico, o primeiro filme, é estreado pela Neve Campbell, também tem no elenco Codney Cox, muito conhecido por Friends. Pânico, um filme que estreou em 1996, um novo filme no país de Portugal, um grupo de jovens enfrenta um assassino mascarado, que testa seus conhecimentos sobre filmes de terror na pequena cidade de Urysboros, que nunca mais será a mesma. O filme Pânico custou R$ 14 milhões para ser feito, um filme que custou R$ 173 milhões, o filme tem crítica positiva no site Rotamatois, site crítica 79%. O filme ganhou o prêmio em 1996 ao Internacional Horror Gilder de Melhor Filme. Pânico venceu, ganhou o prêmio Saturno, Melhor Atriz, Neve Campbell, Melhor Diretor, foi indicado ao prêmio Saturno, o filme ganhou vários prêmios e foi indicado a vários prêmios o filme Pânico. Até a próxima e tchau, aqui é Pânico, tem vários filmes. Tchau!